Oi gente, tudo bem? Pessoal, hoje eu venho fazer um vídeo falando o que eu achei do perfume da Fiorucci, o Dolce Amore, tá? Esse perfume não é lançamento, já tem um tempinho que lançou, mas eu já senti ele em loja e tudo antes, mas eu nunca tive ele antes, né? E como a Fernanda, ela me mandou nos recebidos, então eu pude testar pra poder vir falar pra vocês o que eu achei, ok? Então pessoal, a caixinha dele é assim, tá? Pretinho, com coração, escrito Dolce Amore Fiorucci, essa fragrância ela tem 90ml, tá? E ela é considerada Delcolone. O frasco é a coisa mais linda, que é esse coração dourado aqui, ele abre assim, tá? Eu acho que ia ser mais bonito ainda se eles fizessem alguma forma com o borrifador, borrifasse com ele fechado, não precisasse abrir, né? Quando abre assim, fica meio estranho. Mas mesmo assim, eu achei lindo, lindo, lindo o frasco. E como vocês podem ver, eu tô gostando muito, porque olha o tanto que o líquido desceu. Tá vendo? Desceu bastante já, ele 90ml. Como eu falei, eu já tinha sentido ele na loja antes, porém nunca tinha comprado pra mim. É inspirado no Chloe, como vocês sabem, né? Alguns de vocês devem saber, os que não sabem, ele é inspirado no Chloe, da marca Chloe mesmo. As notas dele é frésia, peônia rosa, lixia, magnolia, liro do vale, rosa, cedro, âmbar e mel. E pessoal, o que eu sinto nesse perfume? Eu não consigo sentir a lixia e essas coisas assim, não. Eu sinto ele floral, floral, do início ao fim. Não floral de flores, de rosas mesmo, na verdade. Cheio de muito cheiro de rosas. No início é um pouco mais alcoólico, assim, porque esses perfumes assim, delcolônia, geralmente são mais alcoólicos, né? Mas como vocês sabem, se vocês me acompanham desde o início aqui no canal, vocês sabem que eu não gostava muito de perfume floral, essas coisas assim. E depois que eu fui descobrindo a perfumaria e tudo, eu aprendi a gostar muito mais de perfumes florais e tudo. Hoje em dia eu gosto, não limpo perfume floral, se é doce, se é negócio, eu sinto o cheiro. E se eu gostar, eu uso o perfume. E eu já reparei, quando o floral é branco ou é rosas, eu costumo gostar mais. E como esse perfume é rosas, eu amei esse perfume. Esse perfume, assim, é um perfume que não é perfumão, como eu falei, assim, diário dos perfumes. Não é perfumaço, assim, precisa chegar chegando, não é nada assim, não. Ele é um perfume, assim, mais pra mulheres, mais, eu diria sérias ou, sei lá, mais focadas e tudo, que não gostam muito de aparecer, que é mais íntimo, eu não sei a palavra, esqueci. Mas as pessoas são mais na delas, assim, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele tem essa vibe, assim, meio princesinha ou coisa assim. Muitas pessoas podem achar esse perfume um pouquinho vintage, sei lá, por causa da rosa, mas não tem nada a ver, porque é cheiro de rosa mesmo, tá? A única pena desse perfume é que ele não fixa muito. Quem tem esse perfume deve saber que ele fixa no máximo, no máximo, umas 3 horas. Depois ele some da pele. Só que como eu não ligo muito pra isso, então eu reaplico o perfume. Eu acho que foi esse mesmo que já desceu bastante. Porque eu levo em bolsa e tudo, eu reaplico, eu não tô nem... passo mesmo o perfume. E eu acho que esse perfume, ele compensa, assim, comprar por ser baratinho, se você for querer usar, assim, pro dia a dia, ficar replicando toda hora. Agora, eu gostei dele, na verdade, por ser mais diluído mesmo. Porque eu já senti o da Mahogany, que também é inspirado no Chloé, eu achei ele mais verde, mais forte. E eu acho que se o Chloé for mais forte do que esse da Fiorut, eu acredito que eu possa não gostar desse perfume, tá? Do Chloé mesmo. Então, eu gostaria desse perfume por ele ser mais fresquinho mesmo. Por eu poder usar bastante dele, não me incomodar. Então, eu gostei muito desse perfume, da Fiorut, do Chiamori. Talvez, provavelmente, quando acabar, eu vou querer comprar outro. Porque eu gostei muito, muito, muito desse perfume. Como eu falei, não fixa muito. Projeta, assim, no início e tudo, mas não fixa muito. Projeta muito, não é perfumão, assim. Se vocês não gostam de perfume, assim, que não fixa muito, nem nada, então não precisa nem comprar. Mas se vocês não se importam, já comprar ele como se fosse um Body Splash, assim, pra você poder passar e ir reaplicando durante o dia e não se importar, eu acho que vale a pena, assim, pelo dinheiro. Agora, se vocês querem um cheiro pra durar mais, eu acredito que talvez o da Mahogany, que é inspirado no Chloé, faça mais o seu grado, assim, né? O seu agrado. Então, no caso, pra mim, esse da Fiorut deu certinho. Porque como eu não gostei dele, por ele ser bem mais diluído mesmo, então, pra mim, deu certo, tá? Então, vocês podem ver, eu adorei esse perfume. Como eu sempre falo, se vocês conhecem esse perfume, tem esse perfume, eu já senti o antes, deixei pra mim nos comentários o que você achou desse perfume, ok? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.